Quem não acreditou Eu iria conseguir Não acreditou Porque não conseguiram ver O que Deus iria fazer Derrubou muralhas Envergonhou gigantes E me fez mais forte Me fez voar Como águia Ultrapassando montanhas Essa é minha história Pra poder chegar aqui De cabeça erguida E aqui estou Com troféu na mão De vencedor Eu acreditei Quando ninguém acreditou Eu confiei Eu venci Se eu venci Onde os outros Os perderam Eu venci Como águia Eu vou voar Como águia Eu vou voar Os que esperam Em nome de Jesus Quem não acreditou Que eu iria conseguir Não acreditou Não acreditou Porque não conseguiram ver O que Deus iria fazer O que Deus iria fazer Que eu iria fazer Eu venci 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 Glória a Deus 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 Glória a Deus